O homem que dá início às agressões no depósito deste supermercado é um policial militar. É ele quem desfere o primeiro de vários socos, chutes e pauladas contra uma dupla que tentou furtar carnes das prateleiras do estabelecimento. A sessão de tortura durou cerca de uma hora e também teve a participação deste outro brigadiano. Os dois soldados do 20º Batalhão da Brigada atuavam de forma irregular em uma empresa de segurança que prestava serviço para o supermercado. Na foto tirada na cena do crime, ainda dá para ver um terceiro militar que já está na reserva remunerada. Ele atuava na cidade de Canoas. Os três se apresentaram à polícia nesta terça-feira, mas ficaram em silêncio. Os dois militares que ainda estavam na ativa foram afastados das ruas, mas seguem exercendo atividades administrativas na brigada até que as investigações sejam encerradas. Outras medidas administrativas vão depender de nós recebermos o relatório ou do inquérito policial militar ou do inquérito da polícia civil, para que a gente tenha materializado esses elementos, os depoimentos, as filmagens. Nas imagens, o gerente e o subgerente do supermercado e outros dois funcionários da empresa Glock Segurança também aparecem agredindo as vítimas, além dos três militares. Conforme o regulamento disciplinar da instituição, brigadianos são proibidos de atuar em empresas privadas de segurança. A Corregedoria da Brigada também investiga o caso.